Tá, tipo, escrito aula 4, aula 3, e tá certo. Tá, obrigado. Ok. Então, nós ainda não vamos terminar a revisão de álgebra na aula de hoje, tá? Na verdade, nós vamos terminar a revisão de álgebra na aula de hoje, mas ainda no assunto álgebra, na aula que vem eu quero entrar na anotação de Dirac. Mas, assim, fora a questão da anotação de Dirac, essa seria a última aula de revisão, tá? Nesse sentido. E hoje nós vamos ver, então, revisar autovetores e autovalores, que é, são o conceito crucial que vai motivar a escolha da base mais adequada pra tratar do espaço de Hilbert, chegando, então, na transformada de Fourier. Então, esse conceito de autovetores e autovalores tá intimamente relacionado com o porquê da transformada de Fourier ser tão importante em engenharia e em física. E aí, é claro que a gente vai ver o porquê disso no espaço bidimensional, simples, pra depois, então, estender a ideia pro espaço contínuo, que é o assunto principal do curso de sinais e sistemas. Tá claro? Professor, peço perdão, mas poderia repetir essa parte, porque eu caí aqui, então, eu perdi tudo que você falou a partir do momento que você falou que é muito importante essa parte. Essa parte, ela é importante porque é ela que justifica o porquê da transformada de Fourier ser uma ferramenta tão importante no curso de sinais e sistemas. A gente vai ver no curso de sinais que a transformada de Fourier é nada mais, nada menos que uma mudança de base. transformada de Fourier direto, por exemplo, é um produto escalar, que vai pra uma outra base. Mas por que a gente fica fazendo essa troca de base toda hora, em física e engenharia elétrica? Porque a base simplifica o problema. E por que ela simplifica o problema? Porque ela é um autovetor do sistema. Então, a noção de autovetores e autovalores está intimamente ligada com a razão da transformada de Fourier ser tão útil. Então, esse é o assunto principal, tá? Da aula de hoje. Antes, eu preciso mostrar pra vocês uma relação algébrica que também nós vamos utilizar bastante no curso, principalmente pra fazer mudança de base, que é o chamado closure relation. Alguém recorda desse termo em álgebra? Não recordo, professora, e eu não entendi o que está escrito no primeiro. É SVRE? Enfim? Ou é U? Onde não está clara a letra? É CLO, S-U ou S-V? S-U. Ah, tá. Obrigada. Closure relation. Isso, pronto. Relação de fechamento, talvez? Eu acho que esse é o termo mais utilizado em português. Eu já vi relação de completude. Relação de fechamento. Isso é a mesma coisa que transitive closure? Ou não? Não, não. Essa relação... Eu vou manter o termo em inglês, tá? Porque em inglês não tem ambiguidade. Essa relação é uma relação que é utilizada pra indicar que um conjunto de vetores formam uma base. Então, o que a gente faz? A gente cria um operador, que é o operador identidade, a partir de uma base do espaço. E essa relação é muito útil, porque você pode criar o operador identidade de várias vezes, de várias maneiras, com bases diferentes, e usar isso pra fazer troca de base. É pra isso que serve a closure relation. E ela manifesta o fato de um conjunto de vetores ser uma base do espaço. Deixa eu mostrar pra vocês como funciona. Vamos supor que a gente está no espaço bidimensional. Então, vamos supor de novo um vetor U aqui, tá? E ele tem coordenadas o X, o Y. Vocês estão enxergando bem na luz aí? Sim, estamos sim. A Giovana, você não entendeu a letra, foi porque minha escrita é ruim mesmo, né? Não foi por questão de definição da luz, não, né? É, foi. Foi só porque parecia muito um V. Aí eu confundi o que você tinha falado e o que você tinha escrito. Eu ainda não acabei de ser alfabetizado. Eu tenho um trauma na minha vida, da minha professora do colégio, e aí um dia eu termino minha alfabetização. Prometo, tá, gente? Mas já melhorou bastante nos primeiros anos. Tranquilo, professor. Então, vamos supor que esse seja o seu vetor U, ok? Aqui, a gente sabe que o X pode ser expresso como produto escalar de X com U. E o Y pode ser expresso como produto escalar de Y com U. Correto? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Então, eu vou colocar o X nessa forma, tá? Vou apagar aqui por falta de espaço, mas eu só vou, em vez de escrever o X, eu vou colocar esse produto escalar. E a mesma coisa para o Y. Então, eu posso escrever U assim. Sim. Então, aqui nós temos um escalar, um vetor. um escalar, um vetor. Não importa se eu coloco o escalar à esquerda ou à direita, né? Então, usando a informação que isso é um escalar, são vetores, são escalar, são vetores, que não importa se eu ponho à esquerda ou à direita, eu vou rearranjar essa expressão. Então, só vou reorganizar ela, tá? Como é que eu vou fazer? Vou passar o X para a esquerda, e o Y para a esquerda. Então, eu vou deixar ela assim. X. Por que eu não preciso do parênteses? Porque, pelo próprio contexto, você consegue saber qual operação tem que ser feita primeiro. Essa operação aqui não tem sentido. Então, isso aqui é um escalar vezes o X. Entenderam que, pelo contexto, não tem ambiguidade? Pelo contexto, está garantido que você vai entender que essa operação tem que ser feita primeiro? Esse, no caso, o XX, não faz sentido, porque viraria X só ou não? Qual que seria? Que operação seria essa? A gente nem definiu uma operação que é representada por dois vetores colocados um do lado do outro, correto? Justo, certo. A gente tem um escalar. Então, tem que ser isso aqui e o que está aqui não precisa do parênteses, porque não tem como você fazer essa operação antes dessa. Não tem ambiguidade. Por isso que o parênteses não é necessário. Entendeu? A não ser que tivesse um X de produto vetorial aí, né? É, se a gente tivesse definido o produto externo ou alguma coisa assim, talvez poderia ter alguma ambiguidade. Mesmo assim, a ordem teria que ser... Aí teria uma ordem definida, porque você tem que fazer o vetorial entre vetores e escalar entre vetores. É, aí você teria, por exemplo, se a gente tivesse combinado que isso aqui dá um terceiro vetor, aí poderia ter ambiguidade, né? É, mas teria uma ordem definida também, mesmo que definisse essa operação X. Mas aí você ia ter que indicar a ordem com parênteses. Entendeu? Se tivesse ambiguidade. Mas quando a gente fizer isso aqui na anotação de Dirac, que é a mais comum, não tem erro. Mesmo se você tivesse definido alguma coisa engraçada. Ok? Certo. Então, olha só. Eu posso interpretar essa igualdade como seno. Aliás, deixa eu colocar isso diferente. Eu vou definir agora um operador. Tá? Eu vou definir o operador I. Esse I vai... Porque esse operador, a gente vai ver daqui um segundo, ele é o operador identidade. Então, eu vou definir o operador I. Então, por definição, I é esse operador aqui. Ele é formado... Lembra que o operador é um comando? Ele é formado pelo seguinte comando. O vetor que você colocar aqui dentro, você faz o produto escalar dele com X, o resultado você multiplica por X, depois você faz o produto escalar dele com Y, e o resultado você multiplica por Y. Esse é o comando. Isso aqui é a linguagem matemática para esse algoritmo. O que fazer com o vetor que entrar aqui dentro? Entenderam a anotação? Ficou a casinha livre aqui para você colocar o seu vetor que entra aqui dentro? Sim, entendi. Então, utilizando essa anotação, a gente pode representar o vetor U. Cadê meu giz? Cadê meu giz? Então, U é igual à atuação do operador I no próprio vetor U. Então, esse operador I é nada mais, nada menos que o operador identidade. Está claro, pessoal? Está sim, certo. E por que isso é útil? Vamos supor que eu tenha as coordenadas de U na base canônica. Em vez de usar o operador I desse jeito, ah, perdão. Vamos supor que você tem U na base canônica, mas você quer transformar U ou você quer representar ele em uma outra base. Basta você ter o operador I operador identidade definido na outra base. Vamos supor A1, 1 A1 mais A2 A2 Aí você faz essa operação aqui. Você põe o U com o I definido nessa base, sai o vetor U, mas na base que você quer, entendeu? Professor, você pode chamar por ser outra base o operador de I também ou você tem que mudar o nome? Não, você deve chamar. Porque ele continua sendo operador. Essa é uma representação diferente do mesmo operador. São duas representações do mesmo operador. Só mudou a base. Só mudou a base, é. Ah, está certo. Então, você pode falar que isso aqui é igual a isso? Pode não, deve. Então, aonde que entra essa closure relation? Ela diz que se você pega uma base e faz monta esse operador se quando você fizer isso sair o operador identidade você satisfez a closure relation. Em outras palavras, você consegue representar qualquer vetor a partir dessa decomposição. Então, você pode dizer assim um conjunto de vetores é uma base se ele satisfaz a closure relation. O que é a closure relation? É quando você monta esse operador aqui e o operador vira o operador identidade. Então, por exemplo, se a gente tivesse um espaço tridimensional isso aqui não seria o operador identidade. Estaria faltando mais ZZ. Então, e aí não satisfez a closure relation porque XY não é uma base para o espaço tridimensional. Ficou clara a ideia? Mais ou menos, professor. Essa parte final eu não peguei muito bem, não. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos redefinir. Em vez de chamar isso aqui de I direto que aí fica redundante eu chamo isso aqui de A. Vamos supor que eu defini o operador A assim. Ok? Certo. Quem está falando comigo? É o Bruno. Bruno. Aí eu te faço a seguinte pergunta, Bruno. Acabei de tomar um chute. Um coice. Eu te faço a seguinte pergunta, Bruno. O operador A é o operador identidade? Vamos supor que você responde sim. Se a sua resposta é sim você afirmou que A1 e A2 formam uma base. Entendeu a ideia? Certo. A frase eu vou falar duas frases que são logicamente equivalentes. Frase 1 A é o operador identidade. Frase 2 A1 e A2 formam uma base. Essas duas frases contém a mesma afirmação lógica. Entendeu? Certo. Então, por gentileza, repete as frases só para eu anotar aqui, professor. Frase 1 O operador A definido assim é o operador identidade. Certo. Frase 2 A1 e A2 formam uma base. Certo. Muito obrigado. As duas são logicamente equivalentes. E a negação delas também. Se você disser A não é o operador identidade você afirmou que A1 e A2 não formam uma base. Professor Oi Eu posso afirmar também por meio disso que os escalares que definem um vetor vão ser o mesmo para qualquer base? Ou não? O escalar que define um vetor é o mesmo para o escalar que você está dizendo são as coordenadas? É é aquele isso as coordenadas O X o Y não está completamente errado. se você mudar a base esses escalares mudam. Ó eu não posso escrever o lembra da aula passada? Eu poderia escrever o assim supondo que A1 e A2 sejam uma base ok? Eu poderia escrever o assim ou eu poderia escrever o assim concorda? Concordo Você espera que se o X for 2 e o Y for 3 você espera que o 1 seja 2 e o 2 seja 3? Não eu espero que seja o outro completamente diferente né? Certo Então os escalares mudam quem não muda é o vetor Tá beleza Acabei de ver o meu erro aqui nas minhas anotações já ficou mais claro Giovana elabora a pergunta por favor Não foi só respondendo o que o Rodrigo tinha perguntado que se ele não se eles fossem o mesmo não estaria mudando a base é só isso Se eles fossem se ele for o mesmo quer dizer que você ainda está na base XY né? é que só foi a constatação do que ele tinha falado mesmo não foi a pergunta Letícia um conjunto de vetores bidimensional ou seja dois vetores é isso que você quer dizer né? peraí você está falando base você refere ao espaço por que você está falando de conjunto de vetores Letícia quando você falou um conjunto de vetores bidimensional você quer dizer um espaço bidimensional? Então você está perguntando eu poderia vamos supor que o espaço seja bidimensional eu poderia colocar A3 mais A3 aqui e esse A3 sendo não ortogonais A1 e A2 essa é a sua pergunta? não, não é se tivesse quatro dimensões o espaço, né? ok se o espaço tem quatro dimensões os quatro vetores da base necessariamente são ortogonais entre si você você pode de novo o meu conflito entre uma resposta completa e eu não confundir vocês você pode ter uma representação de dois vetores que não são ortogonais entre si e com os quais você pode formar combinação linear isso é verdade então a resposta certa a resposta certa para a sua pergunta é pode mas eu não quero incluir essa possibilidade nesse curso deixa eu te mostrar graficamente o que eu estou falando na dimensão cartesiana a gente geralmente diz que x e y formam uma base para o espaço bidimensional correto Letícia? agora necessariamente eu preciso de x e y ortogonais para eu poder escrever qualquer vetor não imagina que eu pego um vetor x está aqui o meu vetor x mas agora eu pego um vetor a 45 graus aqui vamos chamar isso aqui de vetor u e vamos supor que ele seja normal qualquer vetor nesse espaço pode ser escrito como uma combinação linear de x com u então nesse sentido x e u são uma base só que a representação é totalmente diferente essas coisas que eu estou falando aqui não servem mais porque a hora que você fizer o produto escalar vamos supor que você tem um vetor v aqui e v é tal que ele é a u mais bx o produto escalar de x com v não é mais b não é b por quê? porque o produto escalar de x com u não é zero então essa representação em coordenadas que a gente está usando no curso vai para a água abaixo porque essa igualdade não é mais verdadeira e aí o produto escalar por exemplo de v com outro vetor não é mais simplesmente o a conjugado com a coordenada dele mais b conjugado com a coordenada do outro entendeu? muda tudo entendeu Letícia? por isso que eu eu te utubeei em responder então nós sempre vamos usar vetores ortogonais então o correto é você pensar se o espaço for bidimensional eu encontro dois vetores ortogonais para eu representar minha base exatamente Arthur porque a base não é mais ortonormal então aquela fórmula do produto escalar não é mais válida e tem alguma fórmula geral que vale sempre nos euclidianos? você pode usando a notação eu não quero entrar nisso eu ia entrar em notação de Einstein mas aí eu tenho que explicar o que é notação de Einstein você poderia sim vou dar uma resposta fácil essa notação é geral é o produto escalar de ver com como você representa os produtos escalar em termos das coordenadas é que se você quiser fazer uma representação geral você tem que supor que os vetores da base não são ortogonais e colocar o produto escalar entre os vetores da base na fórmula e aí ela geralmente é colocada na notação de Einstein aí eu ia ficar tipo Ax mais By vezes Cx mais By aí eu ia usar as propriedades e encontrar uma fórmula exato ficaria algo assim Vx o x vezes os produtos escalar entendeu? aí você teria o Vx o y vezes ex-produto escalar entendeu? porque aí ele não vai simplificar o x não vai entendi e aí geralmente a gente usa a notação de Einstein para para representar isso estão entendendo gente? então vocês entenderam o que é a relação de fechamento? a relação de fechamento é ela expressa o fato desta soma ter virado o operador de identidade então a gente diz que a relação de fechamento ou a closure relation ou complitude ou sei lá o que é satisfeita quando essa soma vira o operador de identidade então a gente vai dizer que vetores que compõem uma base satisfazem a relação de fechamento ou closure relation o que a gente quer dizer com isso? a gente quer dizer quando a gente fizer essa soma o resultado da soma a gente pode chamar de i é o operador de identidade então se eu quero pegar um vetor e converter em outra base eu pego o operador de identidade daquela base e opero com o meu vetor exatamente exatamente então por isso que ela é tão conveniente essa representação de Valzalla demais inclusive para achar a fórmula da transformada de Fourier ok? certo mas a gente não vai usar essa aqui a gente vai usar na notação de Virac que é bem mais bonitinha podemos avançar? por favor tá, então vamos entrar no tópico principal da aula de hoje que é autos vetores e autos valores vou começar do começo né alguém define pra mim o que é um alto vetor e o que é um alto valor do meu conhecimento um alto vetor que é um vetor que após uma transformação linear que no caso a gente tá chamando de operador ele é ele tá na mesma direção que ele estava originalmente e o alto valor é o quanto que a escala dele mudou nessa direção isso é isso mesmo é vamos começar a tentar pensar um pouco menos em termos de direção mas nesse contexto direção quer dizer que se você não mudou de direção você só multiplicou o vetor por um escalar né então é a mesma ideia aqui você pode falar que ele é ld com ele transformado define ld eu já não sei como é que definir de um jeito geral olha o perigo você tá vendo como é que é perigoso usar termo técnico né eu vou entrar naquela história mas dá pra fazer os vetores são ld se você tem um número igual até agora não definiu o que é ld eu não sei se você tá falando de livro docência linearmente dependente é se o vetor transformado é linearmente dependente com o vetor original não a nossa afirmação é mais drástico que essa a gente tá dizendo que ele é proporcional então uma coisa uma coisa que vocês geralmente esquecem que eu gostaria de enfatizar bastante agora que a gente tá definindo o que é outro vetor é que você não pode falar que um vetor é um alto vetor assim é igual você falar que eu sou filho o que que tá faltando na frase eu sou filho de quem que você é filho de quem meu pai e minha mãe correto é a mesma coisa com alto vetor eu falar a1 é um alto vetor você falou a1 é filho o que que tá faltando contar de qual transformação linear que ele pertence de qual operador ele é alto vetor então eu vou chamar o operador a maiúsculo e por definição um um vetor a1 é um alto vetor deste operador quando essa igualdade for satisfeita quando a hora que você entrar com a1 no operador sai algo proporcional a1 e lambda 1 é a constante proporção que é o alto valor se eu tiver um segundo operador b a1 pode até ser alto vetor de b mas provavelmente não não tem nada que garante que ele seja então não esqueçam disso se você mudou o operador você muda quem são os alto vetores é muito muito comum alunos esquecerem isso pensar que alto vetor é uma classe privilegiada de vetores dentro do espaço sem fazer referência a qual operador ele é tá claro isso gente a gente diz que a1 é um alto vetor do operador a isso é isso que essa notação quer dizer a1 é um alto vetor você é filha não é é tem que dizer de quem mas não adianta muito todo vetor é um alto vetor pensa por que por que que eu posso afirmar que todo vetor é um alto vetor porque todos podem ser formados pela base não porque o operador identidade não transforma o vetor nele mesmo então todo vetor é um alto vetor do operador identidade agora foi como se eu tivesse dito que somos todos filhos de Deus entendeu não tem muito sentido você falar esse vetor é um alto vetor se você não não me contar de qual operador tá claro gente vocês não vão esquecer disso não certo tranquilo é então presta atenção no que eu vou e no que eu não vou fazer nessa revisão o Rodrigo levantou aqui essa essa questão tem aquela igualdade lá né determinante de A menos I lambda igual a zero todo mundo sabe o que o Rodrigo tá falando eu lembro disso tá isso me persegue eu acredito que no curso de áudio pra vocês resolveram vários problemas aonde vocês tem um determinado operador e o seu trabalho era encontrar o alto vetor e o alto valor vocês lembram de resolver cavalarmente problemas assim sim 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 essa história de achar o determinante mas é isso geralmente que os alunos lembram tchau então essa história do determinante que o Rodrigo tá se referindo é o algoritmo pra você encontrar os altos valores e depois os altos vetores eu coloquei um exercício na lista só um pra vocês fazerem isso uma vez pra vocês lembrarem pode cair na prova isso mas eu não vou revisar isso aqui porque é muito simples é só achar lá o polinômio característico eu acho os altos valores joga na fórmula e acho o alto vetor então eu não vou revisar o método para encontrar altos vetores e altos valores eu vou admitir que vocês saibam sabem fazer isso estão comigo? certo o que que eu quero fazer ao invés de fazer isso eu quero explicar por que que alto vetor e alto valor é tão útil por que que essa teoria é tão importante então nós vamos supor que a gente já sabe encontrar os altos vetores e os altos valores isso são águas passadas e aí nós vamos partir do princípio que a gente tem os altos vetores os altos valores e a gente quer saber o que que a gente faz com isso tá clara a abordagem? sim alguém tem alguma pergunta? tá, então por que que altos vetores e altos valores são tão importantes? em álgebra existe um conjunto de operadores dos quais é garantido que você consegue encontrar uma base de altos vetores vocês sabem vocês sabem o que que é o ermitiano de um operador? que tem esse símbolo aqui que é uma cruzinha confirmando o comentário da Giovanna não, não me recordo eu vi no seu livro mas agora não lembro isso aqui é chamado de alta de junta tá lembrando? tá lembrando? alta de junta sim mas eu não lembro o que ele significa não ele quer dizer que você pega o conjugado da transposta você pega uma matriz conjuga ela e faz a transposta você indica isso pelo por esse símbolo pela cruz eu não lembro de usar esse símbolo professor mas talvez eu lembro de fazer essas operações consecutivas mas eu não lembro do porquê mas isso não é tão importante pra gente agora eu só quero comentar com vocês que então isso é uma questão de notação a cruzinha significa isso tá isso faz a transposta e o conjugou ou o conjugou que faz a transposta tá no mesmo aqui eu pus transposta depois conjugada tá então por definição é isso que a cruzinha simboliza quando o operador é tal que o seu alta de junto é igual a ele mesmo a gente diz que o operador é ermitiano então por definição o operador ermitiano é um operador cuja alta de junto é ele próprio é possível acontecer isso né vocês concordam acho que sim a gente pode dar um exemplo eu já nas notas de aula eu tenho um exemplo de um exercício que eu pus vamos supor que você tem que esse operador AB ser ser conjugado se A e B forem reais se A e B for real isso aqui é ermitiano correto que a transposta conjugada dele seria A e B não muda na transposta o C conjugado vem pra cá e aqui vem o C aí eu tenho que conjugar se eu conjugar isso aqui vira C e esse aqui perde o conjugado dá no mesmo então um operador dessa forma onde A e B são números reais é ermitiano não iria conjugar A e B também não professor então eu falei que só vale se A e B for real né aí você conjugar A e B da rede dele próprio aí não faz diferença beleza se ele não for aí não é ermitiano não porque eu tô comentando isso é mais ampassando tá é por quê porque no espaço euclidiano quando o operador é ermitiano é garantido que você consegue construir uma base pro espaço de alto vetores do operador ok se ele não for ermitiano não é garantido é com H tem um H ermitiano mas isso é quando os valores são complexos né que a gente tá falando ó você pode ter um operador ermitiano que seja puramente real todos só que ele tem que ter uma simetria né que a hora que você conjuga dá ele mesmo quando a pessoa era assim é por exemplo você falou assim que que a gente tem essa garantia de que emiteando a gente vai conseguir achar os altos vetores né não não foi isso que eu falei altos vetores como é que é eu falei que quando que se ele for emiteando vamos supor que o espaço tenha quatro dimensões seja tem dimensão quatro se ele for emiteando você tem como encontrar quatro altos vetores ortogonais portanto você forma uma base que é meio que uma autobase entre aspas é uma base de altos vetores desse operador entendeu aí o que eu não entendi isso não vale mesmo que se fosse um operador completamente real né não vale pra todo não eu acabei de lembrar é porque eu pensei na verdade em espaço em achar a base do espaço eu tava confuso porque quando você faz transformação você faz o espaço né com números reais você consegue achar a base entendi então no espaço euclidiano pra você ter uma base que seja formada por altos vetores de um determinado operador ou esse operador tem que ser emitiano pode ser que acidentalmente você tenha algum operador que não seja e que você tenha isso também mas pra ser garantido ele tem que ser emitiano no espaço que a gente vai trabalhar quase sempre a gente consegue encontrar entendeu se o operador for linear e invariante no tempo tá garantido que é o que a gente tá interessado então nessa revisão eu vou supor que o operador de interesse nosso tem essas propriedades ou seja eu vou supor que o nosso operador de interesse é ermitiano por quê? porque a gente tá interessado num outro espaço aonde é bem mais fácil satisfazer essas propriedades mas eu preciso desse adendo né que nós estamos fazendo uma suposição que nem sempre vai ser encontrada por um operador qualquer depende da simetria Tiago se a simetria for dessa forma ele é ermitiano ok alguma pergunta gente então de novo eu estou interessado em operadores dos quais eu posso encontrar o número de vetores ortogonais de altos vetores ortogonais igual a dimensão do espaço em outras palavras uma base para o espaço formada desses altos vetores ok tá claro gente tá claro um conjunto um conjunto de altos vetores Johnny isso a sua frase estaria totalmente correta se você substitui conjunto de vetores por conjunto de altos vetores desse operador entendeu Johnny tá então vamos supor que você tenha uma relação desse tipo U é igual a AW e aí lá no espaço cartesiano você tem essa relação ok essa relação ela é o análogo de uma equação diferencial no espaço contínuo de Hilbert aonde você conhece você conhece o x o y mas você quer ver x ve y então vamos supor que você conhece essas coordenadas você conhece o x e o y o seu objetivo é encontrar vx ve y é um probleminha meio chato mas como é um espaço bidimensional não dá muito trabalho de fazer mas o trabalho que dá e que fica muito complicado à medida que você vai aumentando a dimensão vem do fato de que essa coordenada depende dessa e dessa elas estão acopladas correto? por que que eu não consegui resolver um problema desse de cabeça? porque se você me der o x e o y por que que eu não acho vx e y de cabeça? porque o x depende de vx e vy e o y depende de vx e vy qual que é o método que vocês aprenderam para resolver um problema desse tipo? você conhece isso você quer isso como vocês resolveram isso no computador por exemplo e inverter inverter a matriz é um processo intimamente ligado com uma outra operação ainda mais fundamental mudança de base que é a operação de diagonalização de matriz que o Thiago comentou agora o que que é o que que significa diagonalizar uma matriz? se eu digo ah diagonalizei essa matriz e saiu a 1 a 2 qual que é a relação dessa matriz com essa? qual o significado algébrico da diagonalização de uma matriz? achar os alto valores então esse aqui são os alto valores né então o que que é o processo de diagonalização de matriz? alguém já até falou no microfone você acha os alto valores da matriz? não tudo bem isso é faz parte do jogo mas quando você diagonaliza uma matriz o que que você está efetivamente fazendo? é pra você mudar a bala? você está fazendo uma mudança de base e você está fazendo uma mudança de base pra qual base? pra base de altos vetores ah tá não pra base de altos vetores igual o Thiago falou sim então o que que está acontecendo? vamos colocar vamos supor que você tem o professor te dá um problema desse tipo aqui ele não te deu base não te deu nada ele só te deu esses conjuntos de números como que de agora em diante você vai entender um problema desse você vai pensar eu vou interpretar isso aqui como um vetor isso aqui como um vetor isso aqui como um operador então eu vou falar assim ah é o x o y beleza então eu vou dizer que existe um operador u um vetor u perdão e aí como essa aqui é a base que começou essas aqui são as coordenadas que o problema foi definido eu vou chamar isso aqui de coordenadas na base canônica eu vou dizer eu vou dizer que tem aqui uma base canônica onde definiu o meu vetor ux e o meu vetor perdão o meu vetor u e o meu vetor v aqui eu pus w aqui eu pus v deu ruim né vou pôr w em tudo w w tá beleza eu tenho u tenho w isso aqui como que eu represento esses coeficientes algebricamente pra eu poder começar a pensar no meu problema em termos algébricos que eu eu acabei de falar que esses dois números eu tô interpretando como sendo as coordenadas de um vetor u na base canônica e esses quatro números como que eu devo interpretar eles é aquela fórmula que você mostrou algumas aulas atrás né é o produto escalar de am isso então isso aqui vai ser aml é o produto escalar de a não vai caber de a não vai caber de a Então, mn toma os valores x e y. Então, esses coeficientes eu vou interpretar como sendo resultado dessa operação. Eu estou dando uma existência algébrica para esse conjunto de números de onde eu comecei meu problema. Estão entendendo a filosofia da história? E eu vou fazer a mesma coisa para o W. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho uma relação, vou repetir isso aqui em cima para organizar um pouco. Então, eu tenho um vetor U aqui, que foi me dado as coordenadas dele na base canônica. E foi me dado o operador na base canônica também. Eu vou pôr aqui os vetores primeiro. Então, eu vou pegar aquela operação matricial e eu vou interpretá-la assim. Alguém me deu o vetor U na base canônica. Me deu o x e o y. Alguém me deu esses operadores na base canônica. E alguém está pedindo W, x e W, y quando U é o resultado da operação de A em W. Essa é a natureza do problema que a gente está tratando, correto? Estamos seguindo? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... O meu primeiro passo vai ser encontrar os autovetores do vetor A. Vamos supor que eu encontrei. É A1 e A2. O que significa encontrar os autovetores de A? Vamos supor que você foi lá e encontrou que um autovetor é esse vetor aqui. Esse aqui foi um dos autovetores. Você vai chamar isso aqui de A1, por exemplo. O que significa isso? Significa que A1 é dado na base canônica. Quer dizer que você conhece as coordenadas de A1 na base canônica. Quais são as coordenadas? A1x, nesse exemplo, é 1 sobre raio de 2. E A1y é 1 sobre raio de 2. Então, dizer que você encontrou os autovetores de A, significa que você encontrou um vetor A1 na base canônica. Você encontrou esses números aqui. São esses dois, dividido por raio de 2. Nesse exemplo, claro que o autovetor pode ser diferente. Ficou claro? Então, você fez o seu exercíciozinho lá. Precisa aprender em álgebra. Encontrou os autovetores e os autovalores. Um autovetor é dado por esses dois coordenados na base canônica e o outro é pelas coordenadas A2x e A2y. Ok? Certo. Então, a gente está supondo agora que a gente conhece o vetor A1 e o vetor A2 na base canônica. Então, nós vamos escrever U agora nessa base de autovetores. Ok? Bom, a gente sabe quem é A1 e A2, correto? Como eu posso encontrar o 1 aqui, se eu conheço o x e o y? Horas. A gente sabe que o 1 é o produto escalar de A1. Perdão. Está muito surto isso aqui. Ok? Como é que eu encontraria o 1? Ele é o produto escalar de A1 com U. Certo? Correto? Então, eu faria esse produto escalar. Em qual base eu faço esse produto escalar? Na base que eu sei as coordenadas, na base canônica. Então, isso aqui vai dar A1 e A1 conjugado o x mais A1 e A1 conjugado o y. Agora, eu sei quem é o 1. Faço a mesma coisa para o 2. E eu sei quem é o 2. Eu não sei quem é W1 e não sei quem é W2. Porque eu não sei quem é Wx, não sei quem é Wy. Mas eu quero encontrar. Estão me acompanhando, gente? Como é que você descobre quem é o 1 e o 2 uma vez que você conhece esse A1 e A2? Não entendi isso, professor. Desculpa. Qual parte? Como é que você descobre isso? Espera aí. Como você descobre A1? Confuso. Eu acho que é o 1, né? Então, vamos voltar. Como você descobre quem é A1? Você faz aqueles exercícios lá de álgebra. Acha o determinante da matriz, o polímetro característico, tá? Beleza. Então, você encontrou A1. O que quer dizer encontrar A1? Você sabe quem são as coordenadas de A1 na base cartesiana, correto? Certo. Beleza. Então, você sabe quem é o X e quem é o Y. É, que no caso está conjugado aí. Está conjugado, é. Porque é o produto escalar de A1 com o U. Certo. Então, se você tem esse número, esse vetor, e se você tem esse vetor, como você encontra essa coordenada? Faz esse produto escalar, faz essa conta aqui. Certo. Beleza. Entendeu agora? Sim, sim, sim. Agora entendi. Obrigado. Então, você tinha o seu U. Agora, você tem o U e o U2. O U2 é a mesma coisa, mas aqui vai ser A2, né? Notem que eu supuso aqui que você pegou os seus autovetores e normalizaram eles, né? Você não está pegando um autovetor qualquer. Você está pegando uma base ortonormal de autovetores. Se você esquecer de normalizar, vai para o brejo. Professor. Pois não. Por que é conjugado? Porque o A1 está na esquerda aqui, ó. Lembra da propriedade 3, da conclusão 1? Então, não seria o número normal sem ser conjugado? Você manteve o A1? Não. O que é normal é o da direita. É o Ux. As coordenadas do vetor à esquerda do produto escalar saem conjugadas. Mas isso acontece só quando eu troco, né? Se eu fizesse U escalar A1, aí sim sairia conjugado. Não. Aí sairia Ux conjugado e A1 não. Você vai ter que voltar na aula passada. Tá. Você pegou a discussão com a Letícia no começo da aula? Antes de começar a gravar? Eu peguei, eu peguei sim. Eu estava aqui sim. É que me confunde, às vezes, quando vai aparecer o conjugado e quando não vai aparecer. Do jeito que nós definimos, de acordo com a definição 2, o conjugado vai aparecer, de acordo com a definição 2 e 3, junto com a conclusão 1. Depois você vai nas notas de aula e vai lá, direto na conclusão 1. Tá, ok. Aí você vai ver que o da esquerda vai ter as suas coordenadas conjugadas. Ok, ok. Ok, ok. Tá? Tá bom. Obrigado. Gabriel, não sei, nunca ouvi autoversor. Mas não vejo razão para não usar também, se você quiser. Porque ela é bem óbvia. Mais alguma pergunta, gente? Então, todo mundo entendeu como é que encontra o 1 e o 2, correto? Então, usando o que a gente aprendeu na aula passada, vamos colocar esta igualdade aqui, não mais na base canônica, mas nessa base. Como é que a gente coloca essa igualdade nessa base? Bom, aqui vai ser o 1 e o 2. Então, vai estar aqui o 1 e o 2. Eu vou ter o meu operador aqui. E aqui eu vou ter w1, w2. Quem é que vai entrar? Quem são esses coeficientes? Vamos chamar esses coeficientes de a11. e a maiúsculo a1, 2, a21 e a22. Quem são esses coeficientes? Do mesmo jeito que o a minúsculo é dado por essa relação, o a maiúsculo, eu vou pôr aqui ij, tá? Para diferenciar mn seria xy e ij1 e 2. vai ser dado por essa relação. Concordo? Ok. Para garantir que você tem esse a1 e a2, Israel, sendo ortogonais entre si, o a teria que ser ermitiano. Então, eu sempre vou, na prova e na lista, vou garantir que ele é ermitiano, ok? E não vou precisar preocupar com isso quando a gente for para o espaço de Hilbert. Tudo bem, Israel? Mas o seu comentário, sua pergunta está correta. Para garantir isso, ele tem que ser ermitiano. Então, está claro para todo mundo que isso aqui é esta representação, é a mesma coisa, é a mesma igualdade que antes, só que agora em coordenadas em base diferente. Então, aquela primeira representação, o x, o y, a1, a xx, a xy, virou essa representação. A primeira era essa igualdade na base cartesiana. Agora, é a mesma igualdade, é a mesma igualdade, só que numa base diferente, na base agora de altos vetores. Então, vocês estão entendendo em que sentido esta igualdade é a mesma que a anterior? São duas representações diferentes da mesma igualdade, apesar dos números terem tudo mudado? Isso está claro, gente? Sim. Então, vamos encontrar esses coeficientes agora. Aí, Jota, vamos começar com a1, a1. Vamos pôr aqui, 1, 1, 1, 1. O que vai sair? Quem é a1, a1, a1? O que sai dessa operação aqui? Quando eu colocar a1 dentro do operador a, o que vai sair? É o alto valor dele multiplicado por ele mesmo. Porque a1 é um alto vetor, correto? Como a gente normalizou, o resultado disso aqui é λ1, concordam? Sim. Posso? Se eu fizer a2, 2, vai ser 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, vai sair λ2, concorda? Concorda, pessoal? Sim. Tá, então, eu vou pôr direto aqui. λ1, λ2. Agora, vamos ver um termo cruzado. A12, por exemplo. A12. Vai ser A1 aqui, A2 aqui. Então, A12 vai ser A1 aqui, produto escalar com λ2, A2, correto? Qual o resultado desse produto escalar? Zero. Por quê? Porque os vetores são ortonormais. Eles são... ortogonais, né? Eles são ortonormais, mas só para eu realçar, que eles são ortogonais, porque eles formam uma base. Então, isso aqui dá zero. Pela mesma razão, A21 também dá zero. Então, quando a gente escreve o mesmo problema na base de altos vetores, o que acontece? A matriz sai diagonal. Qual é a grande importância disso? Agora, W1 pode ser encontrado de 1 de maneira trivial. É só se dividir por λ1. W2 pode ser encontrado de U2 de maneira trivial. É só se dividir por λ2. Você não tem mais mistura de coordenada. É por isso que em EDO você transforma uma equação diferencial num problema algébrico. Vocês devem ter usado essa linguagem EDO. A gente vai ver que quando a gente fizer isso no espaço contínuo, esse mesmo truque, nós vamos ter encontrado a EDO trivial, que é uma relação algébrica. Entenderam a ideia, gente? Por que é tão importante altos vetores e altos valores? Por quê? Porque na base de altos vetores o problema é simplificado tremendamente. Porque a matriz sai diagonal. Não tem mais mistura de coordenadas. Sempre que você representar um problema na base de altos vetores, ele vai ser extremamente simplificado. Entenderam? É isso que está por trás da diagonalização da matriz. Entenderam o que está sendo feito quando uma matriz é diagonal? Por que isso é relevante? Então, para finalizar, como é que o nosso objetivo era encontrar o WX e o WY, né? Se você pensar que o seu objetivo era encontrar W, você já encontrou W, porque você tem A1 e A2. Então, nesse ponto de vista, você já terminou o problema. O seu W é o 1 lambda 1 A1 mais o 2 lambda 2 A2. Vamos supor que você insista em querer saber WX e WY, porque foi assim que começou o problema. e aí, às vezes, o professor lá na prova fica a dica, pediu WX e WY, né? E não somente o 1. Não somente W1 e W2. Tem vários jeitos de agora você encontrar o seu WX e WY. Você pode fazer produto escalar de X com W. Você faz o produto escalar aqui e aqui. ou você pode simplesmente escrever o A1 e A2 na base canônica, direto. É um outro jeito. E aí, organizar um pouco a vida. Esse aqui seria A1XX mais A1YY mais o 2 Lâmbula 2 A2X X mais A2YY Bom, está aí o seu WX. Pega, isola aqui o versor X. Ele vai estar multiplicando o 1 sobre W1 A1X mais o 2 sobre W2 A2X. Então, isso tem que ser o seu WX. Se você fizer o produto escalar de X com W, vai dar no mesmo. Porque aqui vai sair A1X e aqui vai sair A2X. Dá no mesmo. Então, você pode simplesmente expandir o A1 e o A2 ou fazer o produto escalar. Você que sabe. Mas, você tem aí o seu W1 e o W2. Ficou claro, gente? Então, todo o curso vai ser baseado nessa ideia. Essa é a ideia central. Qual a ideia central? Na base de altos vetores, o problema é simplificado porque não tem mais mistura de coordenadas. A coordenada X não depende mais do Y. A1 não depende da do 2. O problema é diagonalizado. A1X é a coordenada de A1. Isso. Exatamente, Eduardo. Professor, além do canto inferior direito, as últimas palavrinhas ali, A2... Y vezes o versor Y. Certo. Obrigado. 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 Então, eu só expandi A1 e A2. Escrevi eles em termos das suas coordenadas cartesianas. Entenderam o método, pessoal? Sim, eu acho que sim, professor. Sim, tá. Então, na aula que vem, a gente vai ver o último item da revisão propriamente dito, que é a representação de operadores em termos de seus altos vetores e altos valores, que também nós vamos precisar para transformar de Fourier. Mas isso é tranquilo, é parecido com aquela relação de fechamento lá que a gente mostrou agora mesmo. E aí nós já vamos, na aula que vem, entrar na anotação de Dirac, eu espero, então, conseguir terminar a revisão de álgebra ainda nessa semana. Se não der, vai comer um pedacinho da aula. Não tem aula terça, né? Terça e quinta. Não tem aula nem terça, nem quinta? Não, não tem terça, que é feriado. É isso, isso, isso. Quinta tem? Quinta sim. Então a gente, no pior dos casos, terminaria na quinta, mas é garantido que na quinta a gente já entra na emenda propriamente disso, de ensinar esses temas. Eu vou encerrar a gravação agora para ver se alguém quer fazer alguma pergunta mais privada. a gravação agora. 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 Obrigado.